Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E na aula anterior falamos um pouquinho sobre o investimento inicial ali sobre... Para você que quer trabalhar com os produtos personalizados via sublimação, então falamos sobre as prensas térmicas, aí você vai definir se vai ser plana, se é plana e cilíndrica, enfim, iremos também debater ainda em cima desses equipamentos. Impressoras, também iremos na próxima aula falar sobre a impressora. Também a parte dos substratos e insumos, isso aí vai depender do quanto você dispõe de investimento, mas não só isso, o que você quer de estoque, por exemplo. Mas não é o melhor momento para a gente debater essa situação. O que a gente está conversando agora na aula anterior, e vou dar o complemento nessa, é sobre o investimento inicial, então você tem que ter em mente quais são os investimentos. Então, fora da aula anterior, as impressoras, prensa, substrato, insumo, temos também que se atentar a dois pontos cruciais para se trabalhar com produtos personalizados, trabalhar com sublimação, que é o teu computador, o teu equipamento onde você vai trabalhar, tanto a parte da criação de arte, como também o gerenciamento do teu negócio em si, certo? Então, toda a comunicação ali. E o próprio software, o editor de imagem, certo? Então, nessa aula eu vou te apresentar os dois que eu trabalho, certo? E você também deve colocar como um investimento, certo? Um investimento na sua empresa, né? As pessoas têm muitas dúvidas com relação à configuração do teu computador, né? Que você deve utilizar. O fato é, antes da gente vir para a tela aqui, o fato é que no início, né? Não quer dizer que você precise iniciar pequeno, né? Dentro de um treinamento presencial, sempre eu falo que, dependendo do teu network, você já começa até realmente grande, né? Mas vamos partir, né, do princípio que você está estartando, vai começar a ter os primeiros clientes. Então, todo o teu equipamento, inclusive o teu computador ou notebook, enfim, ele vai acompanhar esse processo, certo? Por quê? Eu penso muito nesse teu investimento inicial, né? Porque as pessoas têm ideia assim, ah, eu tenho 3, 4 mil e dá para me comprar tudo. Mas tem que pensar no giro, né? Tem que pensar nas contas que você precisa pagar antes até de ter o faturamento que possa suprir. Então, por exemplo, em uma das palestras que eu fiz, numa feira, eu falava sobre os três principais, vamos dizer, erros ao entrar na sublimação. Um deles é a urgência, é o caráter de urgência. Você quer pagar os seus equipamentos com o dinheiro, né, já do trabalho. Isso é maravilhoso, isso é lindo de ver. Mas nem sempre é possível, certo? Então, se você não tem um caixa para pagar esses investimentos, você entra num risco ali e a probabilidade de sair sem mesmo nem entrar no mercado é enorme. Tá bom? Computador, primeiro eu voto em você dar uma olhadinha se você não já possui um computador que comporte ali os primeiros manuseios para que você tenha as primeiras estampas, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, eu vou mostrar basicamente o 2 software. Quando a gente for para o segundo módulo, a gente vai operar, né? A professora Andrea vai falar e vai mostrar um pouquinho do software que ela trabalha. Mas eu vou mostrar aqui basicamente 2 software, que é o CorelDRAW e o Photoshop. São duas ferramentas que eu gosto muito de utilizar. Então, se você utiliza outra ferramenta de edição de imagem, ótimo. Mas eu gosto dessas duas, são as mais comuns, né, da gente ver entre o público. Tá bom? E assim, também temos um pouco mais de recursos em busca, né? Se eu quiser buscar alguém falando sobre o CorelDRAW, é muito mais fácil do que uma ferramenta mais desconhecida. Essa é a sacada, né? Tá? Então, vamos aqui para a tela do computador, que eu vou falar um pouquinho, dar uma pincelada só para você entender que precisa desse investimento, tá? Você pode fazer uma avaliação, pode baixar uma versão de avaliação para ver se você gosta, se você se adapta, tá? E aí sim, você adquirir, tem planos mensais também, mas coloca uma coisa na cabeça. É um investimento necessário, né? Software é um investimento necessário, tá bom? Então, vamos aqui para a tela. E primeiro eu vou falar do meu notebook que eu estou utilizando nesse momento, certo? Essa configuração aqui, né, que é um processador Intel i5, certo? E agora ele está com 12 GB de memória. Por que agora? Porque até pouco tempo era 4 GB. E eu estava fazendo minhas artes no CorelDRAW, no Photoshop. Porém, porém, agora quando eu fui colocar um software para gravação, né? Que é o software que é exatamente esse software aqui que eu estou usando para gravar. Ele, na hora de transmitir ao vivo lá para o YouTube, ele começou a dar umas travadas, principalmente por causa do navegador. Então, eu precisei colocar mais memória, mas vamos dizer que você não faz live e tal. Então, de 4 até 8 GB aqui, daria para você começar a trabalhar, certo? Agora, o que vai fazer total diferença, né? Principalmente, no meu caso aqui, foi ter colocado um SSD, né? Então, essa configuração que eu estou te passando, você vai chegar em uma loja ou vai pesquisar e com certeza vai ser um bom start para você, né? Então, processador I5, 4 a 8 GB de memória. HD, né? Pode ser de 500 ou 1 TB, né? Que é o armazenamento. Isso vai depender muito do que você vai fazer. E, mas, principalmente, colocar, como a gente chama, um HD, no caso, é um processador, algo que vai dar mais velocidade no teu aparelho, que é o SSD, tá bom? Então, procura isso. Veja uma pessoa que entenda, veja um profissional da área de informática, que ele vai te explicar melhor, tá? Então, eu voto, tem uma coisa que a gente sempre gosta de falar dentro da estamparia do futuro, que é o mínimo viável, né? Então, assim, a gente trabalhar com o mínimo viável. Não quer dizer que você não possa pegar uma máquina mais potente, que você não pode sair para um i7, enfim, mais memória, pode, né? Mas eu estou falando que vai ter outros, terão outros desafios e você tem que se atentar a isso, tá bom? Bom, então, aqui é a parte do meu notebook, é esse notebook que eu estou utilizando nesse momento e está me atendendo super bem, tá? E aí, depois, são as ferramentas. Esse aqui é o Photoshop, certo? Então, é um editor de imagem, né? Então, é um editor de imagem, é aqui que eu faço, basicamente, eu, particularmente, gosto muito, muito do Photoshop, certo? Então, esse é um software muito legal. Bacana. E também um que trabalhe com vetores, né? Com desenhos, né? Não se preocupe se você não estiver entendendo. Teremos no segundo módulo uma aula com a professora Landréa e ela vai explicar essa diferenciação entre imagem, né? Bitmap e vetorização. E aqui é o CorelDRAW, né? Então, aqui é o CorelDRAW que eu gosto de trabalhar. Você pode, depois você vai entender um pouco mais, certo? Você pode trabalhar, sim, só com um ou só com outro. Eu passei muito tempo da minha vida trabalhando só com o Photoshop, certo? Só o Photoshop. Mas o Corel, quando a gente começar a trabalhar com facilitadores, você vai entender aqui os facilitadores como, por exemplo, um facilitador que a gente utiliza muito é o Freepeak, né? Que é um banco de imagens. Então, você pode baixar aqui uma imagem, desenho que a gente chama, né? Deixa eu ver aqui. Ó, só para você ter uma ideia que são os bancos de imagens, botar em vetor e vetor. Então, você pode desmembrar, inclusive temos aula aqui no canal, desmembrar os elementos dessa imagem, né? Então, isso é interessante e a gente faz porque o CorelDRAW, ele nos permite, né? Ele nos permite desmembrar, né? Já se for uma imagem bitmap, não. Você teria que fazer uma manipulação um pouco diferente, tá bom? Então, entrando aqui nos sites, ó, a própria CorelDRAW aqui já deixou uma versão de avaliação, certo? São 15 dias, se não me engano, de avaliação para você entender um pouquinho mais. Mas depois eles vão, com certeza, de passar uma promoção para você adquirir o CorelDRAW, certo? Adobe, certo? O Photoshop é da empresa Adobe, tá? Então, aqui, ó, já, por exemplo, esse plano aqui, ó, que são duas ferramentas, tá? Tanto o Photoshop como o Lightroom. Então, os dois são para imagens. 43, hoje ele está a 43 reais ao mês, né? Então, você tem que colocar no seu planejamento que você tem uma ferramenta de software, né? E aí eu vou dar uma dica até extra aqui, né? Por exemplo, você pode pagar um software desse aqui e eu vou te dar uma dica de gerenciador de negócio, né? Que é gratuito. Que é o Market Up, tá? Esse daqui, só para você ter ideia, até pouco tempo a gente pagava mil reais por ano por um software semelhante, né? E esse daqui, esse aqui não tem nada a ver com arte, tá? Esse aqui é só, estou dando, que eu lembrei aqui durante a aula e lembrei que é um software que geralmente as pessoas pagam, né? Então, aqui é para você controlar o seu estoque, fazer as suas vendas, enfim, emite nota fiscal. Então, é um software 100%, uma plataforma, né? 100% gratuita, foi desenvolvida aí também junto ao Sebrae, certo? Então, tem, você pode até criar um site, uma loja virtual, ó, financeiro, relatório, estoque, tem a parte mobile, né? Super importante hoje em dia, parte fiscal que ela integra, enfim, tá bom? Então, aqui foi só uma dica extra aqui, né? Mas nessa aula eu queria falar basicamente do Photoshop, do CorelDRAW e do teu computador. Então, são ferramentas que você precisa ter em mente que serão necessárias para esse trabalho. Então, fora prensa plana ou prensa cilíndrica ou as duas, fora os substratos, os insumos e a impressora, é interessante que você tenha em mente que você precisa de um editor de imagem e aí existem vários no mercado, mas eu particularmente gosto muito do Photoshop e do CorelDRAW, tá bom? E aí tem aquela situação, se você não tiver habilidade ou ainda, você pode começar a terceirizar, né? Mas a ideia é que a gente consiga, pelo menos, trabalhar o mínimo aqui para ter a independência nas imagens, tá bom? Então, é isso. Nessa aula, você viu um pouquinho que precisa de mais elementos para compor a sua empresa, tá bom? E na próxima aula, a gente começa a definir alguns equipamentos, em específico, a impressora. Vamos definir a impressora na próxima aula. Quais são as especificações, qual é o modelo, a gente já sabe que é Epson, mas qual o modelo, enfim, tá bom? Então, é basicamente isso aí, tá bom? Então, nessa aula, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo, né? Se você já utiliza algum editor de imagem, um editor de imagem que talvez que não seja nenhum desses dois mencionados, enfim, vamos debater, vamos conversar, ajudar mais pessoas a entender um pouco mais sobre esses softwares, que é muito, muito importante. Diga-se de passagem que a estampa no substrato faz total diferença, né? Uma coisa é tal substrato liso, outra coisa é quando ela recebe uma bela estampa ali que faz parte do resultado final, tá bom? Então, é isso. Grande abraço. A gente se vê na próxima aula.